E essa foi mais uma edição do seu SBTR. Olha que imagem bonita, hein, gente? Mas vem aqui pra dentro do estúdio que eu preciso dar aquele alô que todos vocês gostam, todos os dias. Olha só, hein? Fernanda Paixone de Sulacap, um beijo pra você, meu amor. Dona Alicia Filô, mãe do nosso apresentador, Saulo Tiel Filô, acompanhando Eu Vou Almoçar na Sua Casa. Rose Leal, minha sogra de coração, fazendo aqueles paletones maravilhosos, Eu Quero o Meu. Lembrando também que Janaína Mendes e Gilson Sobral, primos do coração, beijo pra vocês. Rildo e a galera do Humor da Baixada, esses caras são nota 10, acompanhe na internet, hein? Vou falar também de Jenny Baloc, digital influencer, a pequena Lara, neta do Tinho e da Andréa, lá do bairro de Cosmos, ligadinhos com a gente. Vitória Fênix, outra digital influencer lá de Duque de Caxias, ligados com a gente aqui. Agora São Gonçalo, olha quanta gente, ó. Júnior Machado, Dona Iris, Aíses, Luiz Felipe Rojas, o Gustavinho, o Guilherme, São Gonçalo, todo mundo ligadinho com a gente. Olha que maravilha. Ah, o Michael, jornalista fazendo aniversário hoje. Vamos falar que, garoto, a gente vai comer seu bolo, hein? Igor, filho da Luísa de São Gonçalo, o cara faz bolo, o cara arrebenta também. Jorge Lupa, Alexandre Borgado, José Maurício, Ricardo Barreto e Cássio Matias de Rocha Miranda. Alexandre é muita gente, garoto. Olha só, aí tem também Laísa e Maísa Gomes, pessoal da família do Alexandre aqui, ele quer acabar o jornal com todo mundo falando aqui. E também Lilian Azevedo, ela faz dança em cadeiras de rodas, é maravilhosa, meu amor, obrigado pelo carinho. Agora, Pedro Certezas. Garoto, assim que você chegou aqui, eu falei, Pedrinho, olha o que caiu no chão. Como é a minha música do Nego Gato, gente? Aí eu falei assim, ô Pedrinho, caiu alguma coisa no chão, eu te mostrei o sapato. Aqui, ó, 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 eu vou fazer diferente, peraí, peraí, olha aqui, olha aqui, ó, 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 fala a verdade. Olha o sapato, olha o sapato do cara, aí, olha isso. Se o pessoal sabe o que é criptomoeda, é que o negócio vale mais de dinheiro. Mas o sapato vale mais do que criptomoeda, pô, olha isso, gente. Eu vou te falar que se Fernanda Maia estivesse aqui, ela ia me pedir emprestado esse sapato pra levar pro maridão dela, jogador de futebol. Pô, me emprestar errado? Deixar ela no camarim? Não, e outra coisa, e Diego Sargemano, nosso diretor, ia falar, ô Caio Alex, me empresta esse sapato. Irmão, bom jornal de esportes pra você, Fernandinha, que já vem com vocês aí. E claro, pra esse garoto que tá do teu lado aí, que chegou aqui, queria me oferecer um dinheiro, levar meu sapato. Eu falei, valeu, caro, eu não tenho 10 milhões de reais, mano. Ô, eu não tenho 10 milhões pra cima. Sabe por quê, garoto? Eu sou o negro gato. Tchau, tchau. Valeu, cara.